E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou passar um treino de peito com 5 exercícios para você ficar com um peitoral gigante igual o do Arnold Schwarzenegger. É isso mesmo pessoal, então se você quer uma ideia para turbinar seu treino de peito, assiste esse vídeo até o final porque vai ser muito interessante. Eu sou personal Fábulas Boas, deixa seu like, verifique as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações e vamos para o vídeo. Primeiro exercício dessa lista pessoal é o supino inclinado. Eu gosto de começar com o supino inclinado porque eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar, de desenvolver a parte superior do meu peitoral. Então eu gosto de começar atacando os meus pontos fracos primeiros, tudo bem? Mas você pode mudar essa ordem para adaptar a sua realidade, beleza? Então uma dica legal que eu dou é comece atacando os seus pontos fracos. Vamos lá? Legal pessoal, comecei com esse exercício para atacar a parte superior do meu peitoral porque é particularmente um ponto fraco que eu tenho. E eu gosto de fazer com pesos livres porque eu gosto de ligar todos os músculos que são envolvidos nesse exercício a fim de desenvolver toda a musculatura de uma maneira mais harmônica possível. Legal? Pega essa dica aí. Vamos para o próximo? O próximo exercício dessa lista pessoal é o crucifixo inclinado. Mais uma vez pegado inclinado porque eu gosto de começar atacar a parte superior dos meus peitos. Então se vocês observarem como era feito o peito do Arnold Schwarzenegger você vê que ele tem um peitoral bem completo desde a origem lá em cima na clavígula até a inserção nas costelas e na parte externa costal. Então se você deseja ter um peitoral bem completo desde lá em cima acrescente bastante exercício para a parte superior dos seus peitos. Beleza? Vamos lá? E aí 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 Fixo inclinado aqui, é interessante que se você deseja ter o pentoral igual ao semelhante do ar, ataque bastante a parte superior do seu pentoral, desde lá de cima, acrescente bastante exercício para parte superior do supino inclinado e outra dica, coisa que o mestre fazia bastante, o máximo de amplitude possível para movimentos curtinhos e parciais, movimentos totais, bem, vamos lá para o próximo exercício dessa lista, não podia faltar o supino reto, ele é o que trabalha o máximo número de fibras, é um que desenvolve o peito de uma maneira completa, por isso que ele não pode faltar nessa lista, vamos lá? Bom pessoal, eu já fiz esse exercício falando do porquê tocar a barra no peito em um vídeo anterior e na época do Arnold, vocês observaram vários vídeos dele treinando, ele gosta de fazer os movimentos com amplitude total, nada de movimentos curtos, amplitude total, com o máximo de carga possível para trabalhar a musculatura com a maior intensidade, isso é a musculação ou o desculpe, legal? Pega essa dica aí, vamos para o próximo exercício dessa lista pessoal, é o pull over, uma pesquisa que eu vi sobre o trem, que o Arnold fazia, ele fazia muito esse exercício, porque possibilitava trabalhar o peito o máximo possível de alongamento e contração, ele tende a trabalhar a parte externa costal, que é a parte de baixo, a dar aquela ênfase no famoso, entre aspas, minholo, de pull over, pessoal, torce o nariz, como eu falo isso, mas a grosso modo, vamos dizer isso, minholo, do peito, então se você quer dar aquele aspecto de profundidade no seu peitoral, então coloque esse exercício nessa lista, vamos lá? Beleza pessoal, esse foi o pull over, esse foi o pull over, esse foi o pull over, esse exercício permite uma grande amplitude de movimento, como o mestre gostava de fazer, além de permitir uma grande sobrecarga, legal? Então, ter um peito igual do Arnold, maior carga possível, com o máximo de amplitude possível, pega essa dica aí, mora! O último exercício dessa lista pessoal, é o pack deck aberto, o flyer, o voador, seja lá como você queira chamar, na verdade eu queria fazer o cross over, mas essa cabine só tem um cross over, e ele está em uso neste momento, em que o vídeo está sendo gravado, então eu adaptei para o voador, a pegada aberta, legal? Que é o mais semelhante possível, que aí dá aquela ênfase na parte externa, gostar na parte de baixo do seu peitoral, para dar aquele controle, legal? Vamos lá! Beleza pessoal, feito aqui, esses exercícios que eu substituí por cross over, eu fiz fixo no cross over, para trabalhar a parte inferior do seu peitoral, e o legal desses exercícios que eu criei, eu criei, eu fiz várias ações, e em muitos estudos que eu vi do mestre fazendo, do armor fazendo, ele utilizava-se bastante carga total, o máximo possível de carga, com maior amplitude possível, para recrutar o máximo número de fibras possíveis, beleza? Era dessa forma que se treinava o de garante do clipe, este valor não pode ser perdido na musculação, não foi muito a aprender com esses mestres do passado, pois eles tinham pouquíssimos recursos e extraíam grandes resultados, não é à toa, estão em vivências, estão na memória de todo mundo, como grandes mestres da antiguidade, legal? Enfim, gostaram do vídeo, deixe seu like, verifique as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações, me siga nas demais redes sociais, Facebook, Youtube, personal favelas boas, confira os shorts também, porque eu vou fazer uma versão desse vídeo para os shorts, e também, claro, Instagram e TikTok. E por fim, se você tem interesse em um programa de assessoria esportiva, que leva em consideração seus objetivos, se é hipertrofia, emagrecimento, melhoria da saúde, se você tem fator limitante como uma lesão crônica, uma doença como hipertensão arterial, diabetes, entre outras, tudo isso vai ser levado em consideração, é só entrar em contato comigo no QR Code aqui do lado, ou no WhatsApp, que está aqui embaixo na tela, eu faço tudo lá na amnese, explico meus planos, e assim que confirmar, eu já inicio a elaboração do programa, para que você seja uma pessoa, um chefe bacana, tenha feito a orada do Arnold, se esse for seu objetivo, beleza? Enfim, muito obrigado pela audiência de todos, aquele abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho